Fala galera, seja bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje continuaremos com a nossa saga de Luigi's Mansion 3 Hoje a gente está aqui no oitavo andar, que é esse andar que parece coisas de cinema né cara Nem imagino o que deve acontecer aqui, mas a gente vai descobrir nesse vídeo Mas antes galera, vamos tentar, eu preciso comprar os ossos né, do Polter Pup para ser revivido Então eu vou tentar usar esse negócio do laboratório automático aqui, vamos ver como é que funciona Segundo o que foi mostrado, ele me auto-teleporta, olha que doideiro Ele vai me teleportar para o laboratório e depois que eu me teleportar ao laboratório Eu vou poder voltar para onde eu estava, beleza? Então vamos ver aqui ó, o que eu quero fazer Eu quero entrar no shopping, tá aqui ó O que tem para vender aqui? Olha, já tem os novos itens, ó Tem a... o Game Finder né, que procura gemas aqui Ele projeta a localização de uma gema no seu mapa Legal E o Bull Finder Ele vai mostrar a localização de um Bull E eu não entendi muito bem para que serve isso aqui Mas a gente vai testar, beleza? Vamos comprar um, pelo menos Para a gente testar, será que ele só vai mostrar... Ué, já mostrou no mapa? Tá bom E tipo, eu não sei porque vai funcionar, mas vamos lá E aqui a gente precisa comprar dois ossos Só tem dois em estoque Oh, tristeza Mas o que a gente precisa para a gente reviver né A gente perdeu muita vida lá no cenário do mapa medieval E agora sim Será que a gente voltar aqui e a gente já vai para o oitavo andar? Bora descobrir Agora eu fiquei curioso para saber o que é esse negócio de achar o Bull no mapa Olha, voltamos mesmo, olha que barbada Não precisa pegar um elevador, o load é bem mais rápido Então, vamos ver aqui no mapa se ele mostrou alguma coisa Olha, não mostrou nada Isso aqui é a real Deixa eu ver aqui Ah, tá marcando aqui, ó No primeiro O que seria isso aqui no primeiro? Primeiro andar? Nível 1 e nível 2 Como é que eu faço para mexer um pouquinho? Não dá para mexer aqui? Tem a entrada, o hall de entrada E o hall de cima ali Isso aqui é a entrada do hotel né Cara, não me entendi Aqui você troca e tal Se eu usar o A Ele vai dar zoom E aí eu posso andar aqui um pouco, ó Mas cara Será que só mostra no botão do elevador? Que lá tem um Bull? Não entendi muito bem Será que tem mais de um chefe por mapa? Pode até talvez ter um Bull escondido Que deu uma gema né Ah, vamos descobrir Então beleza, bora lá Começa a explorar esse andar do cinema aqui E aqui a gente já tem alguma coisa O que é que eu preciso de chave aqui? Eu acho que Cara, o que é que eu preciso de chave aqui? Opa Um negócio aqui Mas ele não está puxando Opa, eu estou tirando dinheiro de dentro né Mas ele não está puxando a cordinha Tá Não entendi muito bem o que seria Será que tem algo secreto aqui? Caraca, olha esse quadro do Mario Opa Achamos algo secreto aqui no extintor Eu acho que ali do lado também tem um viu E o extintor você sabe né Usa aqui e ele começa a soltar moedas loucamente Até estourar O extintor de moedas de ouro Tá bom Vamos usar ali na outra sala Que acho que ali tem também Se não me engano tem ali É ruim ficar pegar essas moedinhas soltas Onde que eu vi isso? Sai que não é aqui Ah não, aqui é vidro quebrado Tá A gente não tem nada E eu ainda não entendi Para que serve essa chave aqui Sinceramente eu não entendi Bora lá O que temos aqui? Opa Aqui temos um Um duto Que o guíde vai ali Tá Deixa eu ver isso aqui Ah Ah Eu posso tacar isso aqui em algum lugar Acho que onde é que eu vou tacar Isso aqui tem um lugar específico aqui Com alguma coisa secreta Cara Eu vou tacar lá na caixa de som É Ela deu uma quebradinha ali né Caiu o dinheiro Opa Puxei aqui Rodou o filme Uma gema GG Grid Faça seu trabalho Olha só É uma gema No formato de um rolo de filme de cinema Que joia Vamos ver se tem uma coisa aqui dentro do lixo Cara Eu fico explorando tudo Porque Nunca se sabe o que você vai achar né Agora o guíde pode sair daí Vem cá Ah não O guíde não Não pode sair não O guíde precisa entrar Aqui nisso aqui Deixa eu só pegar o resto do dinheiro aqui Vambora Ele tipo limpa o esgoto Sei lá Esgoto Não sei o que que é Duto de ar E tira todo o dinheiro Olha uma TV com flash aqui Peraí Alguma coisa pra cá Onde é que vai esse fio aqui Deixa eu ir atrás disso aqui Cara mas Por que que a tela ficou dessa A câmera ficou Ai agora sim Será que era só pra acender a TV Não Pera Eu acho que ele Ativou aquela câmera De segurança ali Que eu sinceramente Não sei pra que serve também Galera Tem Tem muita coisa Nesse cenário Não consigo tocar um desindupidor ali Não E lá Também não Na TV Olha que mira maravilhosa Não dá cara Não dá pra tocar em nenhum lugar desse O único lugar que eu vi Dá pra tocar na caixinha E não descobri ainda Como Usá-la Então vambora Já estamos com o nosso primeiro enigma Aqui Cara tem alguma coisa Aqui Ah pera Eu posso usar isso aqui Será que eu teleporto a TV É um É um A televisão Portal Que entendia agora Era assim que eu subia ali Mas o Luigi podia dar apenas Um pequeno passinho ali Subiu o degrau Resolveria tudo isso Mas não né Agora eu consigo puxar E aí Eu vou andando mesmo Acho que é mais rápido Até Agora entendi Por que tá marcando a chave Ela tava num Tipo um container Primeiro ali Já tem um fantasma Aqui Fantasma É um diretor A tragédia Oh Esse é o meu fim É o morte Ok Ele está Chateado Cara Ele tá Deprimido Fantasma Deprimido E ele Tem Botão Pro não Mandar Pode me dar Tio Ou ele Ele tá Querendo O Megafone Vermelho Brilhante Dele Eu daria Qualquer Coisa Por esse Megafone Ok Então Será que Aqui a gente Não vai ter Uma batalha De fantasma E sim Vamos ter Uma Vamos ter Que conseguir Esse megafone Pra É Eu acho Que sim E pelo que eu tô Vendo aqui Nós temos Diversas Diversos lugares Pra ir Vendo aqui Vamos 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 Começar Em vez Chegar Quarto Por Quarto Opa 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 Aria Vem cá Vem Vem Tu Também Se não vai Querem Fugiu Saco 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 Se não é saco Se der nada Vou pegar uma tv aqui Ah Essa tv Deve levar de volta Lá pra sala inicial Tá Eita Essa é uma pizza Aqui O que que temos aqui Temos uma gema Ali dentro Que eu não sei ainda Como pegar E um megafone Tá Deixa eu pensar Isso aqui parece um negócio Gigante Ferramentas gigantes E tudo mais Eita 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 Toalhas Marshmellon Deixa eu limpar Queimar Ok Ele me deu uma dica Ele me deu uma dica Tem que queimar As As teias Como é que eu vou fazer isso Peraí Eu tô com uma tampa gigante Aqui Que Provavelmente é dessa garrafa aqui Mas não entendi o que foi Fazer Que que é essa moeda gigante Que faz Nada Bom Dá pra usar isso aqui Parece uma coisa Pra usar aqui No X Como é que é essa câmera Tá mostrando alguma coisa Em outro Como se fosse em outro Plano Que coisa doida Ah Acho que é o fundo azul Aqui Que ele tá Ele tá falando Que Tá aparecendo Aquelas imagens Ali As moedas As moedas Dá pra mim jogar Dessa forma Será que são todas moedas Que eu tenho que fazer isso Meu Deus Várias notinhas Muito bom Agora a última moeda Aqui Tá Peguei tudo Eu só não entendi Aquela câmera Ela tá mostrando Uma dica Valiosa Ali Só que Eu não sei Como usar Ainda Não Então Cara Essa tampa Aqui Também Eu não entendi O que fazer Com ela Não entendi O que fazer Com isso Aqui Provavelmente Será que dá Pra puxar Dá pra puxar Será que com o Guido Eu consigo Alguma coisa Mais Dois Puxando Será Vai Guido Não dá Cara Que sala Misteriosa Os inimigos Estão começando A ficar Vem cá Vem cá Bicho Cara Quanta aranha Tem lá em cima Deixa eu entrar Nessa TV Aqui Ver o que vai Acontecer Eu vou voltar Só pra sala Principal Ali Ah Então É como se Cada Cada TV Fosse uma Câmera Tá Essa aqui Já tá Ligada Vou entrar Direto Aqui na outra Eita Fui expulso Pra onde vai Essa aqui Vai Ah não Vai pra cá O que é isso aqui Que tá quase Caindo Aqui Eita Tá Esse negócio Que levanto Que isso Que faz Até imagino Que faz Peraí Tive uma Idéia Talvez Isso aqui Levante Com o Goid Eita Nói Não Cara É muito Ruinho É muito Ruinho O ângulo De visão Lá em cima Mas tem Algum segredo Aqui Peraí Vai lá Goid Levanta Pra mim Cara Tô tentando Andar Tô tentando andar O mais retinho Possível Acho que era Aquilo ali Que eu tinha Que derrubar Né Agora a gente Pula E vê O que que é Isso aqui Caralho Uma pedra Congeladas Tá vendo Aqui Como é Que eu vou Descongelar Isso aqui Que eu não sei Tá Bom Não importa Vamos pra Sala 3 A gente vai Precisa Fogo Né Pelo que ele Mostrou ali A maior Vai precisar Fogo Aqui temos Um novo cenário Cenário de rua Vamos olhar Pela câmera Primeiro Pra ver Como é Que é O cenário Completo Olha os Efeitos O que que Faz Bom Temos Já um Lugar Ali Que ele Tá mostrando Que tem Fogo Deixa eu Ligar A tv Aqui Vamos Investigar Isso Só tinha Isso Aqui Dentro Sério É E Que Acho que Vai precisar Uma chave Não Precisou Não Não Ah Eu conseguia Passar Aqui Quer dizer Sei lá Ah Tô Subindo Nossa Senhora Cara Cara Eu tô Andando No No limbo Não tô Vendo O que tem Aqui Não tinha Nada De segredo Aqui Tinha Nada Aqui Mesmo Ok Sobrou Esse Último Local Aqui Quer dizer Uma visão Um pouquinho Melhor E o que Temos Aqui Ah Temos Aquela Bolinha Cidadinha Que Eu posso Fazer Alguma Coisa Aqui Em Cima Não Não Posso Puxar Isso Aqui Não Sei Para Que Serve Essas Coisas Ali Cara Não Tô Sabendo O que Fazer Esse Cenário A gente Vai Ter Que Explorar Aquela Bicicleta Ali É Bem Suspeita Porque Ela Tem Um Pano Nela Tem Um Pano Será Que Tem Uma Coisa Escondida Aqui Caramba Cidam Um Controle Cristal Né Se Não Engano Aqueles Que Tem Gemas Ha Ha Ok Uma Gemas Só Coisas Aqui No Chão São Que Cara Aqui Não Dá Para Jogar Eu Acredito Não Devo Fazer Mais Nada Se Quiser Jogar Um No Hidrante Aqui Não Dá Ah Pera Dois Três De Moeda O Problem Que É Espalha Muito Fica Difícil Conseguir Pegar Tudo Opa Opa Tem Alguma Coisa Aqui E Parece Ser Uma Coisa Que O Boid Pode Entrar Não Ok Não Bom Nessa Sala Aqui Eu Achei A Gema Então Querendo Não Tá De Bom Taman Tem Essa Gema Ali Também Que Que Precisar Tá Vamos Agora Na Sala Um Três Não Um E Dois Olha Só Tem Um Bound Pra Jogar Aqui Onde É Que Poderia Jogar Esse Bound Tem Tem Aparentemente Não Na sala Um A gente fez O contrário A gente foi Na sala Quatro Na Três Agora A gente Tá Fazendo Sala Uma Abóbora É Eu destruí ela sem querer Eu não deveria ter feito isso também Eu acho que eu vou Vai ter algum local que eu devo ter que tocar ela E vai me dar problema Opa X aqui Ou foi na porta Ah foi na porta Tá Ok Tem uns Mardinhas Eu vou ignorar Algumas coisas E não Vou ficar Pegando tudo também Porque Pela O que é isso aqui Um Pato Numa floresta O que a câmera vai me mostrar Caraca Tem uma Casa Lá Trás Ah Bem Pensado O professor Guedes Aqui Mandou Uma Ideia Que é Muito real Calma Aí Eu acho Acho que eu entendi O que tem que ser feito É uma coisa que Só eu Não iria conseguir fazer mesmo Só terminar aqui de Pegar tudo que tem aqui E eu acho Que eu vou ter que ir em todos os locais novamente Porque Tem certas coisas aqui Pelo que eu entendi Aqui né Tem que pegar isso aqui tudo Ok Ok Dá pra entrar aqui Deixa eu ver O pato caiu ali Tá Bom galera Mas o que eu quis dizer é o seguinte Se eu usar com o Luigi Aqui Pra ver o cenário E eu sumando ao Goid O Goid vai aparecer nesse cenário Muito doido Aqui É isso? Tem um portão lá em cima Caraca Que que é isso Bom Pelo menos não me atacou Opa tem um barquinho aqui do pato também né Opa Dá pra usar essa árvore aqui Chutei a árvore Seu dinheiro Cara Essa Queria umas árvores assim na vida real também Tá ok Tá ok Eu entendi o conceito do negócio Mas não entendi o que fazer ainda Bom Lá pra trás eu não posso ir Porque é só Coisa da câmera né Ah O fantasma era efeito também Tá Tá Entendi Então O que tem que ser feito Eu acho Vou soltar aqui Já vou fazer esse mesmo esquema aqui na sala 2 Depois eu vou ter que voltar nas outras e fazer a mesma coisa Vamos lá Fazer as coisas básicas aqui primeiro Tem um baú aqui Tem algum lugar específico que eu posso jogarzinho? Não Acho que não Tudo bem Vamos lá Vamos ver esse castelo aqui Uma catapulta Opa tem uma plantinha ali E tem um negócio de ter fogo ali Pera aí que eu já meio que entendi Como é que eu faço pra isso aqui crescer? Deixa eu arrancar Opa Aqui dá pra entrar Beleza Então Como é que eu faço mesmo pra plantinha crescer? Eu vou tudo água nela se não me engano Não Pera aí Pera aí Pera aí Será que eu vou me destruir tudo aqui? Acho que isso aqui é a holografia, né? Efeitos especiais Eu pensei que eu poderia usar em algum lugar aqui no livro Não deu muito bom Tomates Tá Deixa eu ver o último Marriu aqui Bombas Ok Eu ainda não entendi como eu posso Deixa eu fazer o seguinte Deixa eu dar um back aqui E deixa eu fazer o goide Operar a câmera On language Você vai operar Ou será que você não pode operar? Não pode, cara Então vai ser você mesmo, gente Plantinha e o fogo, cara O que é que eu tenho que fazer aqui? Será que tem alguma coisa secreta aqui? Aqui Pô, 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 pô Essa bandeira que eu posso puxar Só dinheiro Tem nada aqui? Plantinha não cresce Eu preciso daquela tocha, cara Tá Será que com o Luigi só que eu consigo aquela plantinha? Não consigo entrar aqui, né? Tá Ahn Será que isso aqui Eu tocar lá em cima não funcionaria? Última tentativa aqui dessa forma Você vai pra outra sala E vem outra sala Que pode ser feita Que pode ser feita Mais isso aqui Ok cama não tem nada não que né eu tenho descoberto que eu vou certo eu vou na segunda é a primeira é onde eu preciso fogo certo se de alguma coisa da segunda equipe segundo que também pegava fogo né vamos ver o que eu entendi que são com cenas de filme ah mas tem fantasmas aqui então cara bombeiro tá com o que eu estou com água ooooooooh Ah, eu entendi. Tá louco? Agora é o vermelhão. Esse aqui é por trás. O cara é por trás. Sem devido. Nossa, 140 devido na verdade, né? Vou ter que pegar ele duas vezes mais. Não, só uma. GG. Tá, mas a questão é o que que isso me deu. O Grigio não pode ir no fogo, né? Ele não pode ir na água nem no fogo. Mas ok, se ele não pode ir na água nem no fogo, o que ele pode fazer? Ah, ele pode passar isso aqui, ó. O que vem aqui atrás? Tá. Tem nada muito importante ali. Fogo ele não pode passar. Essa casa aqui não dá pra entrar. Esse hidrante aqui não dá pra usar. Tá. Ok, ele tá falando que tem fogo. Ok, ele falou que tudo que eu preciso agora é algo pra carregar o fogo. Daqui pro outro set. Ok. Até agora tá tudo lindo, bonito e maravilhoso. Mas o que que eu vou carregar? Onde é que foi o chapéu do bombeiro? Onde é que foi o chapéu do bombeiro? Como é que eu poderia carregar isso? Enigmas. 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 Tá. Opa, tem uma coisa que eu não tinha aberto mesmo. Vou abrir, não lembro. Uma aranha... Não, rato dourado. Tá, bom. Eu acho que aqui não tem nada pra levar pro outro set. A gente já verificou o set. Um, dois. É, esse aqui é o um que é da floresta. Esse aqui do dois é do negócio lá... Do castelinho. Esse aqui é do fogo. E esse aqui é o da... Onde está o megafone? Rapaz... Vamos usar aqui a câmera. E... Golgoid. Ah, agora tá mudando aqui, ó. Ah, é o doido pode entrar nesse buraco. Oh... Beleza, três gemas aqui já. E olha só, quando a câmera tá mostrando aqui, ó... Tem menos pregos nesse negócio aqui. Você que conseguiu arrancar agora? Talvez isso aqui é uma aranha de brincadeira, né? Ela tem uma rodinha embaixo dela. Morre. 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 Corre. Morre. 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 e aí o cartão de dinheiro o cara é minha leve pressão que de resolver esse enigma deve são as coisas mais simples do mundo e eu tô simplesmente viajando o jogo tá no jogo tá bem bem claro sobre a questão de precisar de fogo eu peguei essa moeda caraca ok eu peguei tudo podia aqui eu peguei os dinheiros peguei a abrir a caixa é uma coisa que não estava conseguindo e aí ah mas olha só no filme aqui quer dizer fora do filme se você volta volta tudo tudo pregos para bater eu tenho cara sério eu devo estar viajando umas coisas assim muito sem noção não tô vendo o óbvio dos tempos e aí o sacão de dinheiro aqui e e aí e é e não tem mais nada para fazer aqui o 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 Aqui tem a plantinha Certo Como é que eu posso sugar aquele fogo lá? Eu não lembro como é que ativa essa planta, cara Não tem como subir, não tem como puxar nada Pense um jeito de subir na torre Ah, eu já pensei no jeito de subir na torre E nenhum deles aparentemente está funcionando Não é por nada, não Cara, não tem nada que eu esteja imaginando aqui para funcionar isso aqui Galera Eu faço a mínima ideia E vou ter que pensar um pouquinho aí Provavelmente vai fazer um corte no vídeo e voltar quando eu conseguir descobrir alguma coisa aí Bom galera, eu acho que descobri, tive que pesquisar um pouquinho na internet E a solução era um pouquinho mais complicada do que eu imaginava Mas vamos lá Vamos a solução para vocês verem aqui Cara, primeira coisa Eu tenho que usar esse balde Só que uma coisa que eu não sabia É que você pode vir na televisão E levar o objeto com você Olha só Você leva o objeto com você É, acreditem Então aqui eu posso largar o balde Tranquilamente Eu tenho esse negócio aqui Que eu não sei para que serve ainda Então Vou deixar aqui Talvez você não vá para alguma coisa depois E agora sim A gente usa a câmera Vocês lembram que tem água né Dentro do poço aqui né Então O que você faz? Você vem aqui Larga o balde Usa E o monstro trouxe pra gente Um balde Cheio De Água E agora sim Eu tenho um balde Cheio de água Eu vou puxar aqui E vou levar De volta Inclusive Tem aquele item Da gema Que estava congelado lá Que eu vou ter que descobrir Onde é que ele foi Porque Eu posso descongelar Aquela gema No fogo Inclusive Bom Com isso aqui Que a gente tem A gente vai lá Pro castelinho Onde tinha a planta Lembra? Eu falei Que a planta crescia Com água Era que eu lembrava né Pelo menos lá Do andar Das florestas lá E olha só Que coisa A gente larga o balde aqui Filma com o Luigi E o que vai acontecer Vai quebrar a carroça Vai liberar nosso caminho E veja A gente pega o balde aqui E o dos aqui Olha só Olha só Olha só Olha só Olha só Já morre tudo aí Opa O cara tem um bicho subindo ali e deixa eu ir pelo menos aqui pegar a tocha e pegar só esse dinheiro aqui e agora eu posso largar e jogar o que é que ele põe o que é que ele põe ok então conseguimos um progresso que agora a gente tem pelo menos a tocha né acho que a tocha é uma coisa que a gente mais precisar mudar para o luide aqui pegar a tocha aqui e entrar pela televisão cara esse sistema televisão aqui eu não tinha manjado e ele que faz o cenário é muito simples cara é muito simples cenário só que né no bão aqui não se ligou nisso agora vamos entrar lá no cenário da cidade a gente o fogo né deixa eu filmar isso aqui é o gol e de pegar fogo né voltar bem pra cá e voltar aqui agora com o luide eu posso pegar o candelabra que não é só chance não tô achando nada da tocha com fogo e agora sim vou botar fogo na terra meu deus e ela tão simples do linda seu seu topira era é que você não é tão simples né galera mas agora sabendo a resposta cara é muito simples deixa aqui vem aqui doido vem aqui e a gente pegou fogo não vou botar fogo na terra a gente pegamos aqui o megafone né é o que ele queria e agora sim temos o megafone irmão eu ainda não entendi porque serve algumas coisas nesse mapa aqui que provavelmente vão servir para as gemas segredos do mapa mas tipo aquela tampa verde tampa verde não não entendi pra que serve mesmo então entregar agora o megafone o diretor aqui oi tio tem que ser o megafone ele tá inconsolável a tudo que a é um um a E aí Ele tá melhorando Tá melhorando como se eu fosse um ator, né? Que? Angela, Daniela! Cepreana, Aline! E aí? E aí? Tio, tu falou que ia me dar qualquer coisa Se eu aceitasse, se eu trouxesse teu negócio vermelho de volta, né? Galera, pera Bom... Eu nem vou atrás das lendas de gelo Senão meu episódio vai ficar longo demais Aqui a gente tem uma mini cidade No qual eu sou gigante Provavelmente essa câmera doida aí vai fazer eu ficar pequenininho E aí? Ou não Hã? Não Meu Deus, que isso, Godzilla Com dois chifres Não É, eu acho que esse aí é o boss, hein? É, deve ser o boss, é uma fantagem E aí? 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 E aí E aí? O que é que eu subi isso aqui? Um do verde é volto? E aí? E aí? E aí? E aí? O que é isso? é o cara que dá aquela giradinha ele me lasca ela vai usar o poder dele a gente eu posso ficar agora se for jogando para cima do poder Ah, eu tenho que empurrar! Ok, parece briga de Kamehameha Obrigado pelas dicas, doutor Não, na verdade nem o que produzou, foi o... O diretor que disse essa daqui, eu acho que não posso... Que bom Ah, bicho, vai... Toca a bola do meu jeito aí Agora é verde Faz aquelas disputas de Dragon Ball que a gente tinha mais força Precisa dois pra empurrar, galera Ah, não, o cara é muito show Essa luta de vós Tá sendo boa demais Ae, conseguimos Ae, conseguimos Que que ele vai tentar fazer agora Veja da verde Verde e azul Qual vai ser o último dele? Eita Vamos lá Ó, outra meu Deus do céu está lá vai 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 cara que é guerra de câmera é muito boa aprendeu tua roupa O que é isso? Ok, eu fiz o filme que ele queria e ganho um botão. Eu sou uma estrela! Vamos voltar aqui... Pra onde é que ele foi? Acho que nem tem como entrar nessa sala de... Nessa sala aí que ele se enfiou. Ou tem? Não é aqui, ó. Pra onde é que ele foi? Rap, rap, rap! Ouro só olho tá bom já pronto era isso ok eu a galera esse foi o episódio mais cumprido e sinceramente era o mais fácil só que até a gente descobri como funcionava meu deus cara demorou o meu tico e teco que entra em acordo ali da resposta e agora iremos com o nono andar o watch é o gato da mulher a não a engolir andando ah tá bom e não tá de brincadeira que não acabou e não andar o que foi eu parei o jacques gato e aí e aí e aí não entrou na tv secretar na sala de edição aqui ele ainda está editando onde é que esse gato foi o que eu vou ter que ver sala por sala a verdade deixam a a marca nelson deixou a marca a hora que acabou de aparecer que a vou ter que pegar isso aqui agora cara já que a gente está lascado vamos pelo menos levar uma gema com a gente né a nossa ganhou uma medalha o que é isso aí Vem cá, cara. Você está usando uma de louco ali, o chapéu de cowboy e o saco de dedos. O que é isso? Oh, eu não entendi. Por que eles tinham esses bichos muito loucos aqui? Agora eu não posso nem... Vou usar isso aqui mais, na verdade. Como é que eu vou conseguir fogo? Não existe mais fogo. Mas, de alguma forma, eu tenho que ter fogo para... Para descongelar isso aqui. Quer dizer, me parece que é um cubo de gelo, né? Está bem parecido com um cubo de gelo. Será que lá na cidade onde estava rodando o filme, o Godzilla não ficou fogo? Pelo chão? Aparentemente não. Ok. Cara, esse macaco aqui está parecendo estranho. Não tem nada nele, aparentemente. Tá, vamos procurar o gato. Olha as patas dele aqui. Gatinho, gatinho. Ótimo, a outra aqui, ó. Achei, por sorte. Tá, então, o gatinho, pelo que está mostrando aqui, ele foi para cá, né? Foi para cá, foi para cá, foi para cá. Foi para cá. Bota no chão aqui, o Godzilla. Foi para cá. Foi para cá. Entrou aqui. Mas isso aqui não era na cidade que eu estava lá? Ah, é. Por isso tinha os bichos, então. Ele deve ter em algum lugar aqui. Veio, 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 entrou aqui. Ah, está ali o safado, ó. Olha o gato louco. O que? O que? O que é que eu tô louco? Desculpa. o emprego ele só pula quando tudo gosta a pera eu tenho que esperar o momento certo a área quase me atacou ali não entendi o que é o cara ainda não era o tempo certo tá bom a área quando ele tentar me atacar tá eu não consegui matar ele fica uma cauda dele três caldas arranquei uma calda dele mas pera e fugiu o outro e agora ele tá lá em cima tá brincando cara senhora é bem mais longo que eu pensava vamos lá luide sem cair a briga aqui em cima vai ser difícil vamos procurar aqui Ok, o Egad agora me deu a dica, talvez que eu precisava, ele foi para baixo, possivelmente ele pode estar no andar abaixo da gente, nossa galera, ele pode ficar muito longo, meu Deus, essas bolinhas Meu Deus Eu estou fazendo certo isso Não, acho que eu só tenho que tontear ele e correr, cara, não, você está bloqueado aqui Talvez usar essa bola de futebol aqui para tocar nele Não aconteceu nada Cara, ele cai de cara no chão, isso aí eu já entendi, mas e aí? Eu vou morrer no chão Eu vou morrer no chão Eu vou morrer no chão Eu não sei o que isso, que tem que fazer Eu tenho que puxar ele pra um determinado lugar, talvez? Caraca, eu acho que eu sou muito burro, mas não tinha nada indicando isso aqui, ó. Eu tenho que usar esse poder nele. Nossa. Ah, pelo menos me deu o meu dinheiro. Eu tô quase morrendo. Agora fica a dúvida. Aonde... Quase morri. Vou botar as vezes uma lanternada na cara. Tô quase morrendo. Eu vi que tinha um coração ali em cima, mas acho que eu nem consigo pegar. Ok. Nossa, ali tem o nome dos andares, ó. Paranormal Productions, Garden Suite. Ah, aqui tem tudo, ó. Galera, mas a questão é, o vídeo vai ficar muito longo por aqui. Cara, eu tô quase morrendo. Preciso recuperar a minha vida e eu preciso encontrar aquele gato. Então, a gente vai deixar isso para o próximo vídeo. Então, como sempre, espero que vocês tenham gostado. Deixa aquele seu joinha se você curtiu. Compartilha o vídeo com um amigo seu. E também se inscreva no canal se você não for inscrito, beleza? A gente se vê no próximo vídeo. Forte abraço e... Tchau!